Salve rapaziada, firmão do pipão, vídeo novo no canal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um corte e recorte simples, fácil e ficar muito bonito na pipa mano Que é o corte e recorte espinha de peixe, bem bacana, garanto que todos vocês vão gostar e vão aprender a fazer, demorou? Então é isso, bora logo para esse tutorial aí e é nóis! Bora começar a fazer o nosso papel corte e recorte espinha de peixe, aqui ó, utilizei algumas folhas de sulfite, colei elas deixando um pouco maior carmão A armação que eu vou estar utilizando aqui é a muxa-muxa de 72cm, para quem quiser as medidas dessa armação aqui eu vou estar deixando na descrição do vídeo Então rapaziada, coloca a armação aqui em cima da folha, pega uma canetinha, uma caneta ou um lápis e marca ponto a ponto aqui em volta da armação, beleza? Para a gente pegar a régua e riscar no formato dela aqui certinho, ó, um pontinho aqui embaixo, outro pontinho aqui no final da vareta de baixo Outro pontinho no final da vareta ali de cima, outro aqui e outro aqui Aí vai ficar os pontinhos certinho no papel, vocês tiram a armação, pega a régua, coloca ponto a ponto, ó, a régua certinho e risca Demorou? Vamos fazer isso em todos os pontos Aí vai ficar certinho aí o formato da armação Feito isso, vocês vão pegar e dobrar esse papel no meio, certo? Ó, dessa forma aqui Dobrou no meio, vocês vão pegar e fazer a primeira faixa Vocês podem fazer esse papel apenas com uma faixa no meio ou com três faixas, que é o esquema que eu vou fazer aqui, ó Pega lá, ó, da largura da régua, risca a primeira faixa Certo? Riscou? Vocês vão colocar a régua do lado da onde riscou, faz mais uma faixa, ó Feito isso, mano, vocês vão precisar fazer a espinha do peixe que fica aqui, ó, na lateral Vocês podem fazer ela reta ou fazer ela curvadinha Eu vou fazer ela curvadinha E pra fazer curvada, vocês podem usar isso aqui como molde, ó Uma vareta de fibra em formato de arco, certo? Estilo de peixinho das antigas Vamos colocar aqui, ó, certinho Vamos pegar a caneta e vamos riscar, certo? Ó, pressiona aqui com o dedo, ó E risca nessa parte de baixo aqui, ó Mesma coisa pra cá, ó, beleza, rapaziada? Ó E assim vai, até chegar aqui embaixo Se você não quiser fazer dessa maneira do arco de fibra Vocês podem fazer com um moldezinho de papelão Eu ensinei esse moldezinho aqui lá naquele vídeo corte-recorte da cruz de malta, certo? Vou tá deixando no cardzinho aqui em cima, beleza, ó Pega lá, coloca o moldezinho aqui, ó, ó, e risca Beleza, rapaziada? Pra ficar os dois lados igualzinho, vocês pegam e força com a caneta aqui, ó Força bastante os riscos com a caneta Que vai marcar do outro lado Marcou do outro lado, vocês reforçam riscando Demorou? Mesmo esquema que eu fiz aqui Vocês vão fazer aqui, ó, certo? E vai ficar assim, ó Demorou, rapaziada? Agora é pegar as sedas Colocar aqui e começar a dar os primeiros cortes, certo? Voltando aí, rapaziada Já selecionei as folhas que eu vou usar aqui, ó Vou tá utilizando apenas duas folhas Tá usando aqui, ó Amarelo, fluorescente e a preta Certo? Coloquei aqui o papel em cima e dei um corte aqui, ó Deixando dois dedos aqui em volta, ó Certo? E, mano, esse papel, pra quem quiser Pode pegar aqui, ó E dobrar ele no meio Igual fez o molde aqui e dá os cortes pra cortar tudo de uma vez só Porém, que eu não gosto de vincar a seda no meio, mano Acho que folha de seda não se vinca Só nas antigas que dobrava a folha pra cortar com a linha Porque você cortava o vinco, mano Mas com o recorte-recorte, pra mim, não vira ficar vincando folha de seda não Pra deixar aquela marca no centro do papel assim Não vira não Certo, rapaziada? Eu, pelo menos, não gosto de fazer assim Então, ó Aqui eu vou fazer o seguinte Vou dar o primeiro corte aqui, ó Certo? Então, coloca a régua aqui, ó Gosto de fazer por partes, mano Fazer primeiro essa parte Depois as faixas E, por último, essa outra parte aqui Beleza? O primeiro corte Aí, rapaziada, ó Cortei Então, essa parte aqui, ó Vocês vão separar ela Certo? Deixar no canto E vamos trabalhar com essa parte aqui, ó Vamos cortando Beleza? Rapaziada, após cortar todas as folhas aqui, ó A gente vai fazer o seguinte, ó Pode até tirar aqui os clipes Como é duas folhas Simples, mano Agora é só montar elas Certo? Vamos pegar aqui, ó Separar aqui, ó A primeira vai De cima vai ficar a preta Pega a de baixo Que é o amarelo, ó Joga pra cima Coloca aqui A terceira aqui, ó Deixa a preta A próxima Pega a amarela Joga pra cima E vai fazendo isso, mano Certo? A próxima aqui, ó Deixa a preta A próxima Pega a amarela Joga pra cima A próxima Deixa a preta E por último Pequeninha aqui, ó Pega a amarela Joga pra cima Certo, rapaziada? Vamos colar nessa sequência aqui os papéis Pra colar não tem segredo, mano Vai colar de jeito Tá aqui, ó Amarela na preta Preta na amarela E assim por diante Vou fazer isso aqui Vou fazer isso aqui e já volto com vocês aí, mano É nóis Voltando aí, rapaziada Essa lateral aqui, ó Já tá pronta, ó Colei tudo no esquema Agora a gente volta a cortar aqui, ó E é o que eu falei Dobrando o papel no meio Pra ficar aquele vinco Já é cortar tudo de uma vez só Porém, na hora de terminar a folha É ficar aquele vincão No centro da folha, mano Pra quem não liga Pode fazer daquele jeito Porém, eu gosto de fazer desse jeito aqui, mano Um pouco mais demorado, é Mas não vai ficar o vinco Certo? Então, ó Vamos cortar aqui a faixa agora Certo? Cortei a faixa Vamos cortar outra aqui, ó E vamos cortar outra Três faixinhas, mano Viu, rapaziada? É por etapa, mano Que eu faço Beleza? Que nem aqui, ó Com a faixinha E essa parte aqui, ó É o mesmo esquema do começo Pra fazer essa aqui, ó Certo? Essa aqui eu nem vou mostrar Porque eu já mostrei aqui, ó O mesmo esquema Feita essa parte por último Finaliza o papel Demorou? Agora as partes da faixinha aqui, ó Seguinte Pega aqui, ó Jogar a preta pra baixo Deixar a amarela Ó A do meio Vai manter a preta Beleza, ó E essa daqui Vai ficar amarela Certo? Pega a amarela De baixo Joga pra cima E coloca aqui, ó Certo, rapaziada? E vou colar nessa sequência aqui, mano Essa faixinha nessa Depois essa nessa E essa nessa Certo? E por último Aquele esquema lá, mano Que vai ficar assim o papel, ó Porém aqui eu só vou inverter Pra vocês verem como vai ficar, mano Ó Vai ficar assim, ó Certo, ó Depois estiver pronto No esquema Beleza? Tem que cortar aquela lá Essa daqui é desse lado Beleza? Eu já vou cortar aquela lá também Já deixar no esquema E volto aí com vocês Mostrando o papel pronto Como ficou Demorou? Voltando aí, rapaziada Os papéis ficaram prontos Show de bola Corte, recorte Espinha de peixe Tá aí, ó Top Esse aqui é o preto Amarelo tá aqui embaixo, ó Certo? Show de bola, mano Isso vai dar um destaque sinistro no céu, hein? Show Tá aí, agora é só chapar esses dois papéis Em duas armações Muxa-muxa De 72 centímetros Tá até aqui as armações, ó A outra tá ali em cima Vou fazer isso, mano Chapar esses dois papéis aqui Nessas armações E volto com vocês aí Mostrando como essas pipas ficaram Voltando aí, rapaziada Com a última parte do vídeo As pipas ficaram prontas Ficaram show Vou tá pegando elas aqui Mostrando pra vocês Verem aí como elas ficaram Demorou? Tá aí, rapaziada Show de bola Corte, recorte Espinha de peixe Chapado Na armação Muxa-muxa De 72 centímetros Pra quem quiser as medidas Dessa pipa aqui Eu vou tá deixando Na descrição do vídeo Beleza? Puxa-muxa, mano Cê é louco Essa pipa aqui é show Tem um teste dela no canal Que foi naquela pipa Do Free Fire Pra quem ainda não viu Nessa pipa no alto Aqui, o teste dela Eu vou tá deixando No cardzinho aqui em cima Beleza? Clica lá e vai ver Que, mano É um espetáculo Papel simples Fácil de fazer Vai dar um baita destaque No alto Uma rabiolona Cabelinho de anjo Nessa pipa aqui, mano Cê é louco As fitas bem espaçadas Um pouquinho mais Que um palmo Uma da outra Umas 22 voltas Já era, mano Fica top Top demais Certo, rapaziada? Então é isso Esse é de central preta Vou pegar outra aqui E essa daqui É a de central amarela Que ficou Um espetáculo Também Bem bacana Beleza, rapaziada? Então é isso, mano Espero que todos vocês Façam esse papel Corte e recorte Que é bem simples E facinho de fazer E, mano É isso Deixa aquele like Pra fortalecer o canal Quem ainda não é inscrito Clica no botão vermelho Aqui embaixo Inscreva-se Ative o sininho Pra receber todas as notificações E é nós Tamo junto Valeu E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho